Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando o terceiro vídeo da série sobre tolerância dimensional. A gente já viu no primeiro vídeo uma relação de tolerância com apenas um valor positivo, no segundo vídeo uma tolerância com apenas um valor negativo e agora a gente vai estar trabalhando com tolerância com dois valores de tolerância positivo. Então vai ser esse o exemplo que a gente vai estar trabalhando. Então vamos colocar aqui como exemplo 36 mais 0,05 mais 0,02. Bom, então o primeiro ponto, o que é que isso está representando? Aqui eu tenho valor nominal 36 milímetros e aqui eu tenho valor de tolerância. No primeiro vídeo, se a gente fosse seguir a lógica do primeiro vídeo, seria uma tolerância apenas com o valor, supondo que aparecesse 36 mais 5 centésimos, a gente viu como é a lógica de análise, interpretação de uma tolerância desse tipo. Aqui no caso, o que é que acontecia se fosse somente um valor positivo? É como se você tivesse um 0, então seria mais 5 centésimos e 0, só que o 0 não precisa aparecer. Nesse caso aí, como não é 0, é 2 centésimos, então precisa aparecer que é para saber qual é a faixa de tolerância realmente indicada. Então a lógica permanece a mesma, de resolução, é só ficar atento com alguns detalhes. Primeiro ponto, afastamento máximo. O afastamento máximo, você vai fazer o cálculo levando em consideração o maior valor positivo. Então o máximo vai ser 36,00 mais 0,05, que nesse caso vai dar 36,05. Então esse aí é o afastamento máximo. O mínimo, nesse caso aqui, a gente não vai fazer uma subtração, a gente também vai somar, só que vai levar em consideração o menor valor, já que os dois são positivos. Então a gente vai ter 36 mais 0,02. Então nesse caso aí vai dar 36,02. O primeiro detalhe que você tem que ficar atento em um caso como esse aqui, é que o valor nominal, né? Por exemplo, você fez a fabricação da peça, ele ficou ali com bem próximo de 36,001, né? Observe que o valor nominal, ele não entra dentro do intervalo. Então 36 milímetros aí, se você fabricar, ele vai estar errado, né? O valor é 36,02 até 36,05. Aí você pergunta, poxa, mas por que um valor que não vai estar com o uso desse, do valor nominal, 36? Normalmente quando se trabalha com valores com um afastamento duplo positivo, é justamente para peças tipo fêmea, né? Peça que vai ter encaixe de algum elemento, algum guia, e justamente para que se tenha uma folga desse elemento, né? Exemplo, vamos supor aqui, um guia tipo U, e nesse guia tipo U, né? Você vai ter um elemento que vai estar, vou colocar aqui de azul, que ele vai estar justamente fazendo o movimento aqui interno, né? Deslize, né? Exemplo, como se fosse um guia de uma porta, né? Então o elemento externo do guia, né? No caso, o guia tipo U, ele para garantir a folga, é interessante que ele tenha um valor duplo positivo. E no caso do elemento interno, né? Que seria a porta, é que ele tenha um valor duplo negativo, que é para que justamente não tenha sobremedida entre os elementos, né? Então seria esse aí o detalhe. Então nesse caso aqui, só fechar aqui, pronto, aqui. Nesse caso aqui, dando continuidade, a gente vai para o valor intermediário, né? O valor intermediário, ele vai ser justamente a soma do máximo e mínimo, né? E no caso é a média, né? Os dois, né? 36,05 mais 36,02 Dividido por 2, né? Então aí você vai ter o valor intermediário, que nesse caso ele vai ser 36,035, né? Então esse aí é o valor intermediário. O valor intermediário, como já dito nos outros vídeos, é o valor mais preciso, né? Ele vai estar justamente no centro, né? Dos valores que você vai ter entre o mínimo e o máximo, né? 36,02 até 36,05 e o valor intermediário, ele vai ser o 36,035. Lembrando que 36 milímetros, né? Se por acaso você fabricar com 36 milímetros, ele vai estar fora, porque o valor admissivo vai ser só esse valor dentro dessa faixa. Então tem que ficar atento com isso. E no caso aí para fechar, o campo de tolerância, né? Que no caso aqui vai ser a subtração do máximo com o mínimo. 36,05 menos 36,02 O qual o resultado vai ser 0,03 Então esse campo de tolerância, ele tem uma relação de 3 centésimos, né? Fazendo o comparativo do primeiro, segundo e esse terceiro vídeo, né? Você teria o primeiro vídeo como o mais difícil de ser feito, né? Que era 2 centésimos Esse terceiro vídeo você teria o segundo mais difícil, que é 3 centésimos E o mais fácil de fabricar seria o do segundo vídeo, que foi 4 centésimos Tá bom? Bom Essa é a lógica de resolução para uma tolerância que tem aparece o duplo positivo No próximo vídeo a gente faz uma, com ele duplo negativo E depois a gente faz uma simétrica para encerrar a análise sobre essa tolerância dimensional, né? Ou tolerância linear, como algumas pessoas gostam de chamar Depois a gente faz alguns vídeos ligados à tolerância de ajuste, né? Que é justamente aquela que envolve as letras e números Enfim, tem norma específica para analisar esses ajustes, tá bom? Não deixe se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos Valeu!